Estou com uma equipe boa aqui de treinadores, na parte de boxe é o Lucas França, que foi um atleta olímpico já, hoje em dia ele é levantado só com um professor, e na parte do jiu-jitsu estou no Demi Maia, que é um ótimo professor, estou muito feliz do trabalho deles. Muitas pessoas, e eu acho que o Chuck Liddell também pensam que o Maurício Shogun não tem um bom cardio, um bom stamina, e nós trabalhamos muito nessa parte, e nós temos uma boa razão para fazer isso. A gente montou um camp de oito semanas para o Shogun para estar desenvolvendo aquele potencial que ele poderia estar desenvolvendo, ainda que ele não tinha procurado esse tipo de trabalho. E eu vejo que, com o nível de treinabilidade que ele tinha, ele está evoluindo muito bem, por ser uma pessoa muito talentosa, tem uma genética extraordinária, e isso está favorecendo muito, está jogando muito a favor da parte da preparação física. Eu procurei buscar os pontos mais falhos dele dentro da luta, que era o trabalho de recuperação muscular, o trabalho cardiovascular dele, que ele tinha pecado, tanto que tecnicamente está muito bem, o que estava faltando era encaixar essa parte da preparação física. E o que eu acabei encaixando foi o treinamento bem específico mesmo, o neuromuscular. Eu acho que eu estou aqui em São Paulo já há dois meses, e vim para cá para focar 100% nos emocionamentos, e aqui, graças a Deus, eu consigo focar 100%. o Maurício Chogun hoje é outro pugilista, graças a Deus, em um espaço de duas ou três semanas, nós já conseguimos mudar muito o estilo de jogo dele, ele era um pugilista que jogava com as guardas baixas, hoje ele já luta com as guardas bem mais suspendidas, recebe bem menos golpes, tá, e consegue responder as ações. Olha, a tática que nós estamos colocando, o principal para o Maurício nessa luta, é não tomar golpe, é não receber golpe, e saber a hora certa de entrar. o que nós temos que fazer? Sim, antes dessa luta, especialmente, nós trabalhamos muito no boxeiro, e nós continuamos trabalhando no Muay Thai quase todo dia, e Jiu Jitsu duas vezes na semana. a estratégia básica é a estratégia de manter os seus pés, muitos pés, e misturar o seu jogo completo, o que nós temos que fazer? e, claro, se você tiver uma boa chance de pegar o seu chão, usar o seu combo favorito e clinch, eu acho que é uma boa chance de não sair. tudo bem alto! Ele permanece tudo, mas pode me ajudar mesmo, que eu já faria mais forte! Perfeição a o senhor, colabora, com ar�orous baratas. Então acho que com certeza eu tenho uma luta dura pela frente, mas eu vou estar 100% no dia da luta e se Deus quiser eu vou dar o máximo para representar meu país, representar os meus fãs do mundo inteiro, os meus funcionadores todo mundo. Obrigado.